Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Saudações! Tá na hora de saber Coletânea de Maria Maria, 30 de março de 2007 Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra Bem-vindos a vocês, queridos filhos Eu me apresento a vocês porque vocês me chamaram Eu me apresento a vocês porque inúmeras coisas devem ser irradiadas de meu coração para afirmá-los em sua fé e em sua certeza para a luz De fato, nesses momentos perturbados, a luz é, mais do que nunca, sua única tábua de salvação A luz é o único elemento que deve conseguir fazê-los encontrar a solução ao problema da vida Ao problema dessa vida, nesse planeta, nesses tempos perturbados, nesses tempos torturados Eu deveria mesmo dizer É importante encontrar o caminho A porta estreita que os conduz à abertura de seu coração Que os conduz à recepção da luz de meu querido divino filho É importante para vocês, queridos filhos Compreender que tudo o que vem Que tudo o que vem para vocês É destinado apenas a uma coisa Fazê-los voltar para seu coração Fazê-los voltar para o coração do universo Para o coração do planeta Para o coração da vida Para a fonte da vida que é luz autêntica Que foi iniciada, preparada por meu divino filho Há agora mais de dois mil anos Há hoje, nesses períodos que vocês vivem Uma etapa extremamente importante Que é a etapa que deve conduzi-los ao limiar da luz crística Há através do que vem para vocês E que, entretanto, já está aí A possibilidade inerente a toda a vida De encontrar sua fonte De encontrar sua luz E de encontrar o caminho que conduz ao pai A luz autêntica A luz que vocês jamais deixaram de ser Mas que os véus sucessivos de suas encarnações Sufocaram Que os véus do que vocês chamam ego De suas personalidades Sufocaram Progressivamente E a medida de suas encarnações Nesses mundos Há necessidade, hoje De remover essas máscaras De remover essas peles Que foram colocadas Sobre sua essência Sobre sua infinidade primordial de luz Porque vocês são Não duvidem disso Filhos de luz Fonte de luz Vocês são Ao mesmo tempo Os filhos da luz E a própria fonte da luz Compreendam Através dessas palavras Que vocês jamais deixaram de ser O que são Para além da ilusão do tempo Que passa nessa dimensão Que é a de vocês Vocês são De toda a eternidade Filhos de luz E fonte de luz E ao mesmo tempo Irradiados da fonte E ao mesmo tempo Fonte irradiante Há necessidade, hoje De fazer sua Essa voz De compreender Que vocês são Filhos da luz Que vocês são Vocês mesmos Fonte de luz E como seres Multidimensionais A herança que é A sua É aquela Do retorno A fonte Do retorno A luz Que vocês são E que jamais Deixaram de ser Apesar dos véus Que correspondem Aos diferentes Medos Que vocês Desenvolveram Progressivamente E a medida De suas Encarnações É importante Compreender Que essa Época Abençoada Dos deuses Que vocês Vivem Não é Em caso Algum Uma punição Aqueles que A viverem Como uma Punição São aqueles Que não quiseram Tirar As máscaras Da personalidade As máscaras Do ego As máscaras Do mental As máscaras Das emoções Que vem Quebrar O impulso Da alma O impulso Da fonte Que vocês São O impulso Da fonte De luz Que vocês São Se vocês Se esquecem Dos obstáculos Inerentes A encarnação Se vocês Se lembram Do que Jamais Deixaram De ser Se conseguem Deixar Falar A criança Que está Em vocês A luz Que está Em vocês O divino Que está Em vocês O Cristo Que está Em vocês Essa luz Inefável Que vocês São Naquele momento Os véus Da ilusão Dissipar-se-ão E permitirão A livre Expressão Da natureza Fundamental Que vocês São Vocês São Ajudados Nisso Pelos Múltiplos Anjos Coros E legiões Celestes Que estão Ao redor De vocês E que Ao redor Deste Planeta Na espera Desse instante Abençoado Que vem Para vocês Porque Creiam-no Efetivamente Queridos Filhos Vocês Chegaram Agora Ao termo De sua viagem Ao termo Dessas Peregrinações Do que Lhes Pareceu Ser Uma queda Que não É Uma queda Mas Simplesmente Uma experiência Que vocês Decidiram Viver Creiam Para acompanhar Um projeto Grandioso Que era O de experimentar A sombra E a luz Para não Permitir A sombra Crescer Mas Compreender Que a sombra Deve Também Tornar-se Luz Através Do sofrimento Certamente Não necessário Nos planos Evolutivos Mas necessário Nesse plano Evolutivo Da terra Que havia Escolhido O afastamento Da fonte Vem hoje O momento Dos reencontros O momento Dos casamentos Com a fonte Os véus Devem levantar-se Ao nível De seus corpos Mas também Desse corpo Planetário Que vocês Chamam A terra Queridos Filhos A hora Abençoada Que vocês Vivem Corresponde A eventos Grandiosos Que devem Sobrevir De maneira Sensível De maneira Manifestada Em seus Éteres Em seus céus E em sua terra Para Permitir-lhes Deixar Cair Os véus Véus Da ilusão Véus Da ignorância Isso Isso não é mais Sofrimento É revelação No sentido Em que A luz Desvenda-se No sentido Em que A eternidade Revela-se Enfim A vocês Fazendo-os Sair Da ilusão De um tempo Linear Fazendo-os Sair Da ilusão Que é a sua Há tanto E tanto Tempo Meu divino Filho Quando De seu Sacrifício Na encarnação Permitiu Restaurar A sacralidade Desse planeta Foi o mesmo Para seus Veículos físicos E seus Veículos Sutis Simplesmente Esse grão Que havia Sido plantado Que devia Acender Um dia Vê Esses dias Vindos Nesse Período Que precede A ressurreição Do Cristo Ligada Ao fenômeno Da páscoa Mística É importante Compreender Que a páscoa Deste ano É um ano Extremamente Importante Este ano É o ano Da revelação É o ano Da compreensão De sua divindade É o ano Da manifestação De sua divindade Só os seres Que recusarem Ver Que recusarem Levantar O véu Da ilusão Estarão Em sofrimento Em relação A isso Mas a liberdade É inabalável Vocês Tem escolha De alma Tem liberdade De alma Para retornar A casa Ou prosseguir O que chamam De experiências Prosseguir A experiência De mundos De divisão Entre sombra E luz Mas também Sair Desse jogo Que tanto Os tentou Durante tanto E tanto tempo Cabe-lhes Hoje Nas semanas Nos meses E nos alguns Anos Que vem Decidir Retornar A casa Ou decidir Prosseguir A experiência Não há julgamento Através Disso O que meu divino Filho Havia chamado Assim como Seu bem amado João O julgamento Final Corresponde Apenas a um processo De escolha Que lhes é aberto Agora Vocês irão Para a luz E o retorno A fonte Vocês irão Para a revelação De quem vocês são Vocês irão Para a manifestação De quem vocês são Ou vão decidir Prosseguir A experimentação Aí está A liberdade De escolha Aí está O julgamento Final Que é Simplesmente Uma questão De afinidade Uma questão De desejo Também Desejo De luz Ou desejo De experiências A experiência Que vocês Têm vivido Era um jogo Como eu dizia Entre a sombra A luz A experiência Necessária Nesse mundo Porque desejada Por alguns princípios Que regem As encarnações E as tomadas De encarnação Em diferentes Em diferentes Mundos Em diferentes Planetas Em diferentes Sistemas Mas hoje A hora Soou Da revelação A hora Soou Da ressurreição Final De sua alma De sua luz E da revelação E da revelação De sua divindade Então Certamente A revelação Dessa divindade Que vocês são Pode Para algumas almas Não preparadas Não purificadas Não voluntárias Tampouco A experimentar Isso Pode ser vivida Como elemento De sofrimento Como algo Que vem chocar Sua sensibilidade Eu diria Mas não vejam Ali Apenas isso Ao contrário É através Do que vem Para vocês A experiência Única De fazer Retorno A unidade A experiência Única De parar A experiência Da terceira Dimensão Para entrar Em sua divindade Em seu corpo De glória Em sua Imortalidade Que vocês Jamais cessaram De ser Contudo E cabe-lhes Fazer A escolha E ninguém Virá Criticá-los Da escolha Que vocês farão E ninguém Virá Contrariar A escolha Que vocês farão Algumas escolhas Poderão Parecer Dolorosas Mas a dor É apenas Temporária E ilusória A realização Da escolha Pode apenas Seguir Três caminhos O caminho Como eu dizia De seu retorno A unidade De seu retorno A sua divindade Que jamais Deixou De estar aí O prosseguimento Da experiência Nesses mundos De divisão Nesses mundos De separação Nesses mundos Da ilusão Certamente Também Mas repletos Da mão Do criador E repletos De uma luz Certamente Uma luz Não desviada Mas Sombriamente Desacelerada Sombriamente Pesada Pesada Pela experiência E o jogo Necessários Dessa dimensão De oposição Ao mundo De luz E o terceiro Caminho É obviamente Como o escolherão Inúmeras almas Sobre este planeta Passar pelas portas Do que vocês Chamaram A morte Para aceder Ou a uma Nova experiência Nessa divisão De dimensões Ou ao contrário O renascimento Em corpo De luz De fato Existem Apenas três escolhas Possíveis E cada alma Compreenderá No momento Vindo A realidade Dessa escolha Então Aqueles que não Poderiam ver De momento Essa escolha Começam Caminhos De sofrimento Caminhos De doença Caminhos De desorientação Por vezes Mas não é preciso Certamente Julgar Porque os véus Da ilusão São neles Mais densos E mais pesados Do que Alguns de vocês Cabe Deixar Cada ser humano Prosseguir Seu caminho Mas simplesmente Estarem Vocês mesmos Concentrados Na luz Que vocês são Para poderem Irradiar Essa luz Para poderem Manifestar Essa luz Para serem Um espelho Para a fonte Divina Que está Em face De você E permitir Lhe Compreender Que o retorno A casa É doravante Possível Trata-se Doravante De uma escolha De alma Uma escolha De vida Uma escolha De evolução Uma escolha De humanidade E cabe-lhes Fazer Essa escolha Certamente Inúmeras Ilusões Têm Nos prisioneiros De momento Da trama Da encarnação De sistemas De sistemas Que foram Construídos Por algumas Almas Humanas Que avançaram Muito mais Longe Na separação Da fonte Que quiseram Construir Um mundo De ilusão Um mundo De separação Ainda mais Pesado Ainda mais Denso Mas esses Planos São planos De ilusões Que tentam Arrastá-los A rede Deles Para torná-los Ainda mais Pesados Mas a hora Da liberação Aproxima-se Agora A grandes Passos A hora Da revelação A hora Da compreensão De quem Vocês são A hora Da compreensão Das escolhas Que vocês Devem fazer Para engajar Seu retorno A fonte Seu retorno A divindade Ou o prosseguimento De suas Encarnações Extensivas Nesses mundos De divisão Alguns Não poderão Fazer A escolha E deverão Passar Pelas portas Da purificação Para fazer Realmente A escolha Não julguem Aquele Que morre Não julguem Aquele Que decide Por fim A esses dias Nessa dimensão Porque ele Renascerá Onde decidir Em toda luz E em toda lucidez Ou voltar A partir Para um ciclo De encarnação Em outros Espaços E em outros Lugares Dessa terceira Dimensão Ou renascer Virgem E novo Nos espaços Da divindade De dimensões Outras Nas quais Não existe A sombra Isso faz parte Da essência De cada alma A decisão É livre E totalmente Consentida Pela vontade Do pai Pela vontade Da luz Autêntica Que jamais Jamais Os forçará A fazer Escolhas Que não São As suas Simplesmente A revelação Da luz É um ato Importante Para permitir-lhes Fazer Suas escolhas Em todo Conhecimento De causa Não 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 lhes Será Jamais Permitido Fazer Escolher Entre a sombra E a sombra Sob o pretexto De que vocês Não conhecem A luz A luz Deve Revelar-se Em face Da sombra Para permitir-lhes Fazer As escolhas Ir Para a luz Ir Para a sombra Ou ir Ainda Uma vez Entre os jogos Da sombra E da luz Porque Sua falta De experiência Ou seu desejo De experiências Não foi satisfeito Aí está Queridos Filhos O que posso Dizer-lhes Mais Se não Que nós Desejamos Obviamente Os corações Celestes Os anjos E as milícias Seus irmãos E irmãs Do intra-terra E do extra-terra Desejam Apenas Uma coisa É que o máximo De almas Junte-se As legiões E as regiões Dos universos Nas quais A sombra Não tem Mais lugar Mas essa É sua escolha Final Sua escolha Livre Totalmente Consentida Nós Não podemos Em momento Algum Permitir Que essa Liberdade Seja-lhes Retirada Essa é Sua herança Espiritual Sua herança De divindade Sua herança De fonte Aí está Queridos Filhos O que eu tinha A exprimir Nesse período Pré-Pascal Extremamente Importante Nesse ano De revelação Porque creiam Efetivamente Que vocês Entraram No período De revelação Nada Do que está Escondido Se lhes há Escondido Nada Do que foi Escondido Profundamente Na terra Se lhes há Escondido Tudo Será Revelado Nada Mais Será Escondido Os mistérios De suas Origens Os mistérios De sua Divindade O mistério Das civilizações O mistério Dos movimentos Planetários Tudo isso Lhes será Revelado Porque lhes Cabe Fazer A escolha Em posse Desse conhecimento Em plena Posse Da luz Que vocês são Em plena Posse E iluminação De circunstâncias Da vida Que levaram Ao seu caminho De revelação Agora Nesses tempos Aí está Queridos Filhos O que eu gostaria De fazê-los Partilhar E agora Eu me tenho Pronta Para responder Aos seus Questionamentos Se há Questionamento Mas Por favor Mantenham Presente Que nós Estamos Nesse período De revelação Nesse período Tão importante Tão esperado E ao mesmo tempo Temido Por alguns De vocês Então Eu me tenho Pronta Para responder As suas questões Que concerniriam A essa etapa Importante De seu retorno A casa Questão Como essas revelações Vão fazer-se A revelação Querida filha Faz-se Em múltiplos Planos Ela Concerne Tanto Aos eventos Ligados Ao que Vocês Chamam Seus Elementos E a manifestação Desses elementos Ao parto Desse planeta A sua Dimensão De luz Que acompanhará Obviamente A revelação De planos Da sombra Como eu Dizia Ou seja A revelação De maquinações E de usurpações Que ocorreram Na superfície Desse planeta Isso corresponde A um período De revelação Em seu Fórum Interior Também O que acontece No exterior E que será Visível Acontecerá Também No interior De vocês A revelação De coros De anjos De milícias Celestes Através Dos fenômenos Celestes E dos fenômenos Intraterrestres Revelar-se-á No mesmo Momento No interior De vocês Os eventos Disso São Múltiplos Querida alma Eles Concernem Tanto As evoluções De sua vida Em terceira Dimensão Nessa Encarnação Mas também O que será Evocado Revelado Tanto No que vocês Chamam Seus meios De informação Também De maneira Visível De maneira Sensitiva Por seus Cinco Sentidos Portanto Ao nível De seu planeta E de seus Modos De vida Questão Aqui Correspondem Os odores De rosa Que lhes São Atribuídos Querida alma O odor De rosas É característica De minha Presença Benevolente O porquê Dessa Presença Nem sempre Deve ser Justificado Em uma Razão Lógica Mas Simplesmente Como a Manifestação De um presente E de uma Graça Celestes Agora Vocês tem Tendência Com seu Mental A interpretar Isso como Uma orientação Para ir Para tal Ou tal Coisa O que nem Sempre É o caso Os perfumes Representam A quintessência De minha Manifestação Que significa Simplesmente Minha presença De mãe Ao seu Lado Questão Sua Energia Continua Presente Em Lourdes Querida alma Há numerosas Vidas Em que eu Apareci Em diferentes Tempos Em diferentes Épocas Sobre Este Planeta Os lugares De aparição Podem ser Ligados A circunstâncias Geomagnéticas Específicas Mas também Por vezes A história De almas Específicas Mas também Em lugares Consagrados Por mim Mesma A cada vez As circunstâncias De minhas Aparições Foram Profundamente Diferentes De acordo Justamente Com essas Próprias Circunstâncias Assim Um lugar De aparição Pode permanecer Desperto Eu diria Durante um tempo Muito longo Ou ao contrário Existir apenas Durante a presença Encarnada De uma alma Específica Por vezes A mensagem Corresponde A uma época Precisa E apaga-se Uma vez Que essa mensagem Tenha sido Transmitida Não há Regra Precisa De acordo Com meus lugares De intervenção E de aparição Quer esses lugares Sejam públicos Ou privados Aliás Querida filha Minha presença Em Lourdes É revelada Através Da água Obviamente Mas Mais do que tudo Através Da atmosfera Geomagnética Do lugar Esse é o caso Para inúmeras Aparições Que eu qualificaria De públicas E reconhecidas Pela igreja Católica A hora Não é mais Para a aparição Em lugares Mas para a Aparição Em cada alma E em cada Interioridade De alma Aí está O que explica Que inúmeras Almas Hoje Sejam portadoras De minha Energia E de minha Mensagem A água É portadora De uma Memória Nesse lugar Preciso Existe Uma informação Que foi Veiculada O que explica Que as propriedades Vibratórias Da água Continuem Presentes Questão Quais são os lugares Em que sua energia Está ainda presente Existem muitos Numerosos lugares Nos quais Minha energia Está ainda presente Querida filha Nos Pirineus O lugar O mais importante Certamente É situado Do outro lado Dos Pirineus Na Espanha Em uma cidade Que se chama Guarabandal Questão Você disse Há pouco Que teremos A escolha De repetir Ainda Essas experiências Da sombra E da luz Por que aceitar Que almas Vão para a sombra Será que uma mãe Aceitaria Que seu filho Vá fazer-se mal Querida alma Uma mãe Afasta seu filho Do perigo Tenta evitar Tenta evitar O perigo Mas Se essa alma Tem necessidade De experimentar O perigo Se essa alma Tem necessidade Da sombra Para encontrar Ainda mais luz Ninguém pode Criticá-la Questão Por que se pode Sentir Uma revolta De estar aqui Nessa Terceira Dimensão A revolta Faz parte Querida filha De movimentos Cada vez Mais De almas Que estão Sedentas De redescobrir A divindade Que estão Sedentas Da luz E que Experimentaram Suficientemente A encarnação Assim A hora Da liberação Está próxima Para essas Almas Questão Você falou Há pouco De um ano De revelação No qual Em especial Os véus Deviam levantar-se Ao nível De nossos Corpos Poderia esclarecer O que é isso? Ao nível Dos corpos Apegos E desapegos Devem Revelar-se De maneira Mais precisa Ao espírito E à Consciência Isso quer dizer Que progressivamente E à medida Dos meses Vocês vão Todos ser vivos Sobre este Planeta Tomar Consciência De maneira Mais ampliada De maneira Mais luminosa Do que são Seus apegos Reais A essa Terceira Dimensão E são Esses apegos Que será Preciso Vencer Para desapegar-se Totalmente E aceder A quinta Dimensão Progressivamente E à medida Do desvendamento Revela-se Cruamente Eu diria A realidade De seus Apegos É fácil Dizer Eu não sou Apegada A isso Aquilo Enquanto Vocês têm Isso É mais Difícil Renunciar Quando tudo Isso Não está Mais aí Os verdadeiros Apegos Medem-se À luz Da realidade Do desapego Em relação Ao que está Aí Questão Por que o coração Volta a fechar-se Tão frequentemente Por que ele se fecha A partir do momento Em que o jogo Da sombra E da luz Manifesta-se De novo Assim Mesmo Conduzir um veículo É um jogo De sombra E de luz Como vocês Querem manter Um coração Aberto Conduzindo Um veículo Como vocês Querem manter Um coração Aberto Quando se Servem De suas palavras Para resolver Problemas De terceira dimensão Isso É impossível Exceto Para alguns Grandes seres Que representam De algum modo Um sacrifício Porque manter O coração Aberto Conduzindo Os assuntos De terceira dimensão Como vocês Compreenderam Queridos filhos Queridos filhos É extremamente Árduo Isso necessita De um treinamento De várias vidas E um sacrifício De várias vidas A dimensão Do coração É ligada A dimensão Que está Além da terceira Dimensão Isso vocês Compreenderam bem Por que O que é A abertura Do coração Na terceira Dimensão Seria apenas Desleixo Emotividade E não Amor O amor É algo Que é um estado E não Um movimento É algo Que está Em relação Com uma Qualidade Vibratória Ora Essa qualidade Vibratória Não pode ter Compromisso Com fenômenos Ligados A terceira Dimensão Querido filho Como dizia Meu divino Filho É importante Saber O mundo Que vocês Escolhem Ninguém Pode servir A dois mestres Ao mesmo tempo Vocês servem A terceira Dimensão Vocês servem A luz O mundo Da terceira Dimensão É um mundo De experiências Não é um mundo Final Ou finalizado Trata-se Apenas De um mundo De passagem Um mundo Extremamente Temporário Na escala Da unidade Da divindade Questão O que é Então Para aqueles Que acompanham Na terceira Dimensão Da abertura Para essa Quinta dimensão Isso representa Um sacrifício Querida filha Porque a partir Do momento Em que a divindade For suficientemente Forte A partir do momento Em que a revelação For total Não será mais Questão De trabalhar Na terceira Dimensão Trata-se Muito simplesmente Querida filha De compreender Que toda alma Que tenha percebido A luz Em uma De suas dimensões Que tenha Que tenha vivido O momento Em que o coração Abre-se Um momento Em que a unidade Da divindade Manifesta-se O momento Em que uma alma Tem um reencontro Com a luz É um momento Privilegiado Mas quando Essa alma Decide voltar A terceira Dimensão Trata-se De um sacrifício Então A partir do momento Em que vocês Tenham vivido Ainda que apenas Uma vez Em sua vida A abertura Do coração Ou o reencontro Com a luz Toda obra Que os põe Na terceira Dimensão Mesmo no sentido Do dever Mesmo no sentido Do trabalho É algo Que se aparenta A um sacrifício O sacrifício Tem a mesma raiz Que a palavra Sagrado Ele corresponde A santificação Ao sacrifício Da luz Não para a sombra Mas para o jogo Da sombra E da luz Questão Será possível Trabalhar Na terceira Dimensão A partir Da quinta Dimensão Os tempos Espirituais Podem manifestar-se Como foi o caso Para mim Nessa terceira Dimensão Mas o processo O que está acontecendo É uma separação Clara De diferentes Planos E não poderá Mais ser questão Para aqueles Que passarem A quinta Dimensão De manifestar-se Nessa terceira Dimensão Exceto Algumas almas Consagradas Que terão Por missão Acompanhar Um novo ciclo De humanidade Questão Por que algumas Pessoas No caminho De repente Encontram Reações Típicas De terceira Dimensão Isso pertence A liberdade De alma Individual Querida alma Em face Da luz Quando seu coração Irradia De luz Aquele que está Em face De você Pode aceitar Ou recusar Essa luz Porque ele Não terminou O próprio caminho De experiências Porque ele Quer prosseguir O caminho De experiências E esconderá A própria necessidade De experiências Através Da difamação Da luz Assim foi Com meu divino Filho Quando de sua Encarnação Que foi considerado Obviamente Como fazendo Parte Da sombra Pelas forças Supostas De representar A luz Isso também É um sacrifício Convém Permanecer No coração Permanecer No coração Quer dizer Não julgar Permanecer No coração Quer dizer Não emitir Julgamento Não emitir Energia Nem boa Nem má Através Da liberdade De escolha Que exprimiu Uma alma Ou outra Convém Convém Permanecer Na neutralidade De coração Que corresponde A um estado De ser E um estado De ser Não pode Induzir Ação O estado De ser Basta-se Por si mesmo Questão Questão A um estado A um estado A um estado A um estado De ser A um estado De ser De ser Mas Absolutamente Não De liberar O que quer Que seja Porque Quando vocês Estão no coração São livres Por essência Isso corresponde As palavras De meu filho Busquem O reino Dos céus Sua divindade E o resto Ser Lhes Dado Em acréscimo Em contrapartida Busquem O que não é O coração O que vocês Chamam Processo De liberação De memórias Processo De compreensão Processos Mentais Processos Emocionais E vocês Se afastarão Do coração Ao mesmo tempo Tendo a impressão De dele Aproximar-se E vocês Confundem Emoção Confundem Sentimento E coração O coração O amor Não é Sentimento O amor Não é Emoção O amor Não é Mental O amor É estado De ser Estado De ser Na divindade Na unidade Na compreensão Direta Instintiva E intuitiva De quem Vocês são No coração Não há lugar Para o sentimento No coração Não há lugar Para o apego No coração Não há lugar Para a emoção O sentimento É já Uma distorção Da energia Do coração Eu lhes aporto Agora E já Minha benção E todo O meu amor E eu lhes digo Certamente Até um dia Desses Tchau 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 Tchau